Confessa pra mim, você já comprou um sofá que não cabia no seu ambiente? Ou então, um objeto de decoração que quando você chegou lá, não tinha nada a ver com ambientes? Eu me chamo Jaqueline Cieberti e hoje vamos falar sobre a importância do projeto de interiores. O projeto de arquitetura de interiores faz toda a diferença na qualidade do seu ambiente. Muito mais do que um projeto de decoração ou de mobiliário, um profissional ao elaborar o seu projeto de interiores, ele vai levar em consideração a funcionalidade do espaço, aos hábitos dos moradores e trazer a sua personalidade para esse ambiente. Ele é importante porque você pode fazer essa sua decoração de uma forma programada, porém, já levando em conta o resultado final. Então, às vezes você simplesmente vai ou num marceneiro ou numa loja de imóveis e compra os móveis, mas são tantos outros itens que precisam ser vistos para que o conjunto final faça toda a diferença e reflita o que você quer dentro da sua casa. Fora que um projeto de interiores, ele serve como um contrato de prestação de serviço seu com os prestadores que você irá contratar para executar o seu gesso, executar a sua elétrica, colocar a sua persiana, a sua cortina, o seu mobiliário, porque você já tem visualizado o que você projetou com o seu profissional. Então, você já tem conhecimento do resultado final. As etapas do projeto de interiores são as seguintes. Inicialmente, o profissional precisa fazer um briefing, ou seja, um levantamento, uma entrevista. É como se fosse uma entrevista com o morador para saber todas as necessidades e os anseios que ele quer para esse ambiente. Depois, ele vai fazer um levantamento do espaço em si, ou seja, ele vai tirar todas as medidas com a trena e vai desenhar. Depois disso, vem a etapa de escritório, que ele vai montar um estudo preliminar para te apresentar. Esse estudo preliminar, ele vai ter o layout e um 3D. Depois disso, aprovado, com algumas alterações que sempre tem para serem feitas, alguns ajustes, custos e cores. Aí, esse projeto vai para o detalhamento. Essa seria já uma entrega, porque você pode contratar o arquiteto para fazer o projeto. Porém, você pode também contratar o arquiteto ou designer para fazer a parte do projeto e da execução dessa obra de interiores. A execução já vai ser assunto para outro vídeo. Porque ele é bastante extenso e são diversas modalidades de contratação. E isso também gera muita dúvida. Se você quer um vídeo sobre esse assunto, deixe o seu comentário. E falando em projetos, nesse vídeo eu só falei sobre o projeto de interiores. interiores, mas temos o projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural. Eu já gravei um vídeo sobre esses projetos. Vou deixar o link aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau.